Abocanhar, quebrar, destroçar. O que parecia ser um tronco inofensivo flutuando perto de você é, na verdade, uma máquina mortífera. O crocodilo pode estar nadando numa boa, mas não se engane. Ele está caçando a próxima refeição dele. Esses animais têm olfato, visão e audição bem aguçados e podem prender a respiração por mais de uma hora. A capacidade de se camuflarem na água faz deles o terceiro predador mais perigoso da África. O crocodilo do Nilo vive em água doce. Ele é uma das feras mais mortais do rio Nilo, perdendo apenas para os leões e hipopótamos. A boa notícia é que só 7 das 23 espécies conhecidas de crocodilos são consideradas perigosas para os humanos. A má notícia é que o que está na sua frente é um desses 7. E ele está morrendo de fome.